Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui no supermercado, vimos comprar nossa panela de pressão. Fala oi, Rebeca! Oi, gente! Gente, acabamos de chegar em casa. A Rebeca hoje não foi para a escola, hoje é feriado. Uhul! Hoje ela ficou com a mamãe. Foi o dia todo, foi ótimo! Ainda comi um chocolatinho. Gente, olha só a panela. A moça do caixa colocou para mim esse negocinho e esse ovo. Eu paguei R$ 49,99. R$ 50,00. Na outra loja, a panela dessa aqui, gente, estava custando R$ 70,00. Então vai uma dica para vocês, antes de comprar, pesquise preços, ok? Olha só. Que lindão! Eu amei! Eu queria uma de 7,5 litros, mas não é essa aqui mesmo, ok? Mãe, para quê? O importante é ter a panela, né, gente? Depois eu comprei uma de 7,5 litros para fazer feijoada, porque essa aqui é pequena para fazer feijoada. Mãe, que bom feijoada! Não gostei! O material parece ser bom. Mãe, e esse negocinho? Olha esse botãozinho. Não sei. Não estou me encher nada, gente. Esse botãozinho? Não. Agora, galera, vou começar a fazer o almoço. Já aprendi o cabelo. Eu também já aprendi o meu cabelo. Vamos lá, Samai, para a sua roupa. Gente, essa panela de peça é igual um espelho. Olha, estou vendo eu nela. Olha, estou vendo sua roupa colorida. Gente, eu vou preparar essas coxinhas. Deixa eu abaixar aqui para sair essas coxinhas. Eu nunca experimentei dessa aqui, ó, de carne de sol. Só experimentei de frango. Tinha latinha de queijo e de carne de sol. Vou experimentar essa aqui. Depois eu compro a de queijo. Eu quero a de queijo. Mostro para vocês, ok? Eu quero a de queijo. É uma delícia, gente. Na próxima, Rebeca. Essa massa aqui, ó, maravilhosa. Muito gostosa. Uma delícia. É de lamber os bens. É de comer orando. Mãe, você gostou? Amei. Eu também gostei. Até já. Até já. Bom, gente, já estou fritando as coxinhas. Olha o que eu peguei no flagra. Bom, gente, está aqui nosso almoço simples. Saburica cebolada. Macarronada de mortandela. Arroz branco. Suco de manga. Feijão. Coxinha. Isso, coxinha. Eu não sei o que houve, gente, que ela deu uma desmanchadinha. Não foi, Rebeca? Servidos? Sim. Essa saburica está de lamber os bens. Verdade, meu amor. Tudo sim, você pode ir com muito amor. Não consigo nem falar de comer, gente. Está uma delícia. Eu estou comendo a coxinha. Que bom. Não é porque foi eu que fiz, não, mas está maravilhoso. Está divone para esse almoço. Eu gosto das coisas simples. O simples me atrai. Tem tanta gente por aí passando fome. A gente tem que agradecer a Deus pelo que temos. Antes de comer, eu fiz a oração. Foi, Rebeca? Foi. Agora vamos despedir de vocês para o vídeo não ficar longo. Eu não consigo parar de comer, gente. Eu não consigo, sério. Eu não consigo parar de comer. Agora eu sou. Agora sim. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Cadê a saburica? Cadê a saburica? A McMahon. Um grande abraço. Cadê a sabberica? Que não nada. Se inscreva no canal.